A prisão do ex-ministro Jadão Vieira Lima é uma bomba jogada no Palácio do Planalto sob o governo Temer. Um governo já fraco que tenta se livrar de uma denúncia de corrupção passiva feita pelo Ministério Público tem um dos seus principais aliados presos por omitir a justiça. Certamente ficará em maior dificuldade de obter os votos suficientes para se livrar dessa grave acusação na Câmara dos Deputados. Corre também a ameaça de uma delação de Geddel que muito tem a revelar das entranhas do PMDB. Essa bomba joga seus estilhaços sobre a Bahia, porque Geddel, junto com a ACM Neto e Antônio Embaçaí, formavam a trinca do golpe aqui no Estado. Geddel, inclusive, indicou o vice-prefeito, Bruno Reis, que governa junto com a ACM Neto. Então o prefeito é atingido diretamente por essa prisão e caso ocorra a delação de Geddel podem surgir novas informações que comprometam ainda mais a imagem do prefeito ACM Neto.